E aí galera, beleza? Então, vocês acabaram de ver o vídeo aí da moto que eu arrematei e vai ter o leilão de novo agora, amanhã, dia 12 do 5, a partir das 15 horas em Mogi das Cruzes, tá? É aquelas motos de mil reais, mil, mil e quinhentos, tá? Ó, lembrando a vocês, dá uma olhada na descrição de cada uma, tá? Pra fazer valer a pena o preço da moto, tá? Olha na descrição de cada uma e olha quanto tem de custo adicional. Nessa aqui, no primeiro lote, tem 640 de custo adicional. Então, vocês dão uma olhada aí, pra poder tá dando um lance, tá? Essa é a moto 125, 2011, esse primeiro lote. Dá uma olhada tudo certinho pra vocês não dar lance errado. Só tô indicando o leilão pra vocês, porque o leilão é bom. E agora, melhor ainda, como não precisa nem eu ir lá no presencial, ela chegando na minha porta, eu adorei a ideia, entendeu? Então, essa é a partir de mil reais. Então, quem quer uma motinha pra trabalhar, vê quanto que tá o preço de mercado dela aí e dá pra dar o lance em casa e ela chegar na sua casa, na sua residência. Eu gostei muito. Esse leilão é amanhã, tá? É amanhã e vocês aproveitarem. Se você já é inscrito, já é cadastrado, beleza. Se não for, tem que se cadastrar amanhã pela manhã e vê se eles liberam até a parte da tarde pra tá dando lance, né? Eu vou passar rapidinho pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem o lote número 2. Ela é 2017, tá vendo, ó? Ela tá 4 mil e pouco, tá? 4 mil e pouco. Vou passar por cima rapidinho, só pra vocês derem uma olhada, já que tá em cima da hora que vai ser amanhã o leilão, né? Aí, mas vocês podem ver, ó, mil reais, as 2012, 2011, tá? Isso mesmo, mil reais inicial com 600 e pouco de custo adicional, né? Fora os 5% e 250 de taxa de pátio, que é pras motos, tá? Então, a 2017, tá vendo, é igual aquela outra ali, ó, que é, quer ver, ó, igual lote 2, lote 2 e lote 7, elas são 2017, tá vendo, ó? E aí ela já tá um pouquinho mais cara aí, mas vocês, mesmo assim, vocês se põem na ponta do lápis e vê se compensam ou não, tá bom? E as outras é mil reais, tá vendo, ó, mil reais, 2011, 2012, ó, tá vendo, ó, mil reais, ó, mil reais. É só pôr na ponta do lápis, rapaziada, põe na ponta do lápis pra ver se vale a pena ou não, entendeu? Como eu arrematei uma moto aqui sem querer e acabou de chegar, eu fiquei na obrigação de passar pra vocês, né? Com certeza vocês já tá vendo um vídeo aí, ou já acabaram de ver o vídeo. Se não viu ainda, dá uma olhada lá no vídeo que tá escrito, é, a minha moto chegando, a moto que arrematei sem querer chegando em casa hoje. Dá uma olhada lá certinho, pra você estar dando uma olhada aí e vendo realmente o que aconteceu. E se quiser aproveitar, ó, tá, eu super indico, tá? Sem sair de casa, lógico, olha a descrição da moto, pelo amor de Deus, olha a descrição. Dá uma olhada na descrição, tá? Aperta, ó, tá vendo como é fácil apertar na descrição, ó, você aperta pra ver o veículo, a moto, tá? Desce aqui embaixo, ó, tá? E olha aqui, ó, custo adicional, tá vendo, ó? Tá, 690, tá vendo? Acredito que seja pra todas. Mas eu tô dando aí uma, mostrando pra você essa, Mas você, é, você pode clicar em qualquer uma, você vai ver o que tá escrito, tá? A quilometragem, olha tudo, tá vendo? Olha tudo, 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 quantos dias pra entregar o, a moto, se tá faltando alguma coisa, entendeu? Você vê tudo na descrição, tá ok? Se ela funciona ou não. Então, tá vendo, tá tudo escrito aqui, é só prestar atenção e cair pro abraço, beleza? Aí eu vou só mostrar pra você aqui rapidinho, isso é um vídeo rápido, cara, não quero que demore, não só pra vocês ter uma ideia. Já expliquei aquilo, então o resto é só olhar, tá vendo as motos que tem? Tá vendo, ó? Aqui outra, essa aqui é 2014, o farolzinho é diferente, mas 2014 essa daqui, tá vendo? Vamos olhar aqui, tá, 2011, tá vendo? Mil, mil, tá vendo as motinhas de mil reais, cara? Quem tá com pouca grana, entendeu? Olha os custos adicionais, vou olhar essa aqui também, ó, essa última aqui, 2012, pra ver o custo adicional dela, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui já é 740, tá vendo? Vai lá nos custos adicionais, 740, entendeu? Aí vocês já analisam pra ver se vale a pena ou não. Como vocês sabem aí, eu arrematei uma moto, o total, eu arrematei, foi 4 mil reais, o último lance meu. Com os encargos, com tudo, com esse, com custo adicional que tinha nela, 5.760 a minha moto ficou, então, a tabela dela é quase 11, 10.500 e pouco, então, tá ótimo o preço, tá? Tudo na minha mão, com documento, com tudo, tá? O documento foi por parte dele, o despachante nele, e ficou esse valor. Teve o frete que eu paguei, foi 400... 368. 468. Na minha mão, ficou ótimo, gostei pra caramba. Então é isso aí, esse leilão vai acontecer amanhã, o leilão de motos, tá? A partir de mil reais, pra quem tem uma pouca grana, faz a soma certinho pra não tá dando um lance errado. Ou quem não tem o dinheiro ainda, só tá olhando, é uma oportunidade pra depois eu mostrar o resultado de quanto saiu as motos. Tá ok? Esse leilão vai acontecer amanhã em Mogi das Cruzes, dia 12 do 5 de 2020, vai ser 50 motos, tá? E vai ser a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, tá ok? Valeu, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.